Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Nossa Saúde, que começa agora, cheinho de informações importantes. No programa de hoje, vamos falar sobre tuberculose, a doença infecciosa que mais mata no mundo, segundo informações da Organização Mundial da Saúde. Mais de um milhão de pessoas morrem por ano vítimas da doença. E a pandemia provocou reflexos no combate à tuberculose. Que impactos foram esses? Como é que está o avanço do problema no Brasil e em Santa Catarina? Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora. Nós vamos receber aqui no estúdio a doutora Lígia Castellon-Gringer, Médica Infectologista da DIVA, Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Santa Catarina. Doutora Lígia, bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Olá, obrigada pela oportunidade. Vamos falar de um assunto tão importante, né? Doutora Lígia, a gente sabe que a pandemia bagunçou aí o atendimento e também o trabalho de combate a várias doenças. Qual foi o impacto com relação à tuberculose? Bom, infelizmente, né? A pandemia da Covid-19 acabou deixando de lado muitas das outras doenças, né? As chamadas doenças crônicas na qual a tuberculose está inserida. Então, diminuiu muito a preocupação da população e dos próprios profissionais da saúde na pesquisa da tuberculose por estar voltado para a Covid-19 nesse momento. E aí os reflexos são grandes, né? Porque a gente vê aí menos pesquisas, menos trabalho sendo perdidos, muitas vezes. A população deixando, de repente, a população que tem a tuberculose deixando de fazer o tratamento. Então, são reflexos bastante negativos, certo? Com certeza, porque a gente não pode esquecer que a tuberculose é uma doença infectocontagiosa, né? Então, quando você não faz o diagnóstico de uma pessoa, além de trazer prejuízo para aquela pessoa que não está tendo a oportunidade de receber o tratamento, você está colocando em risco as pessoas ao redor dela pelo risco de transição da doença. Nós estamos aí já há quase dois anos, né? Passando um pouquinho de dois anos da pandemia. De lá para cá, a situação, você percebe que ela vem entrando numa normalidade ou ela ainda continua complicada? Bom, o que a gente viu no ano de 2020 realmente foi um dado que poderia ser comemorado, mas na realidade não é um dado bom, né? O que nós vimos? Uma taxa de incidência, né? Do número de casos novos em 2020 diminuía. Mas isso não estava previsto, né? A gente tem todo um trabalho de previsão de número de casos e a gente imaginou que pudesse ser devido à Covid. Fato que parece que está sendo confirmado, por quê? Porque já no ano de 2021, já com as medidas mais voltadas para a vacinação da Covid, controle, o número de casos de tuberculose voltou a aumentar, mostrando que talvez naquele ano de 2020 o dado da diminuição não era real. Nossa, e como é que é hoje o índice de pessoas contaminadas com tuberculose em Santa Catarina? Esse índice, ele é dentro da média nacional, acima, menor? Como é que é a situação aqui no Estado? Esse é um dado importante para a gente ressaltar, né? Atualmente, por exemplo, no ano de 2021, nós tivemos cerca de 1.800 casos novos diagnosticados de tuberculose, tá? Isso gera uma incidência que nós na epidemiologia, né, utilizamos, que é uma incidência de aproximadamente 25 casos a cada 100 mil habitantes no Estado de Santa Catarina. Se você for comparar com a média nacional, nós estamos com um dado teoricamente melhor, porque a média nacional é de cerca de 32 casos por 100 mil habitantes, né? Mas esses dados epidemiológicos, eles sempre têm que ser vistos com cautela, porque a gente tem que pensar na detecção dos casos. É óbvio que ter um número menor é vantagem, mas a gente tem que verificar se está sendo buscado mesmo esses casos e que a gente possa confiar nesse dado. Em Santa Catarina, onde que a gente registra maior número de casos? Quais são as regiões onde há mais pessoas contaminadas pela tuberculose? A gente tem três regiões que merecem destaque. Essas regiões vêm merecendo destaque nesses últimos cinco anos, pelo que eu me recordo, tá? Que é a região do Foz do Rio Itajaí, a região da Grande Florianópolis e a região nordeste de Santa Catarina, que inclui Joinville. Seriam as três regiões que a gente tem tentado fazer medidas de ações mais efetivas, porque ali a tal da taxa de incidência, que eu disse para vocês agora há pouco, ela é até maior do que a nacional. Então, a gente precisa focar em ações nessas regiões. É preocupante. E por que há um número maior de pessoas com tuberculose nessas regiões? Porque a tuberculose é uma doença que atinge principalmente o que a gente chama de população vulnerável. E quem é essa população vulnerável? São os moradores de rua, as pessoas que vivem com HIV, as pessoas privadas de liberdade. Então, quando você vai verificar onde está o bloco dessas pessoas, coincide com essas regiões que eu disse para vocês, que estão com as maiores taxas de incidência. E aí, como é que é o trabalho do Estado voltado para a tuberculose? Existe um foco maior justamente nessas regiões onde a gente tem uma maior incidência? Sim. Nós temos um trabalho na vigilância epidemiológica que o objetivo é identificar os problemas para poder fazer ações de controle e prevenção. Então, diante desses quadros, nós sempre estamos tentando capacitar o corpo, a equipe de saúde dessas regiões para estarem atentas na busca de casos de tuberculose nessas populações. Nós estamos tentando melhorar a rede laboratorial, né? Para tentar trazer um diagnóstico preciso e rápido para que o tratamento possa ser ofertado de maneira rápida. Porque quanto mais precoce você faz o diagnóstico, mais rápido você trata e a tuberculose segura. Então, é um grande ganho para a população receber esse diagnóstico o mais rápido possível. Você falou em populações vulneráveis, né? E aí, essas populações, essas pessoas, muitas vezes, não têm nem acesso à informação. Então, fica ainda mais complicado combater essa doença. É preciso ainda uma força tarefa para ir nesses locais, para conscientizar essas pessoas, para buscar realmente as pessoas doentes, porque às vezes a tuberculose, ela se manifesta por meio de tosse. Uma tosse pode ser tantas doenças, ou a pessoa nem dá bola, ou seja, pode estar com a tuberculose e nem saber. Então, quer dizer, é preciso realmente de um trabalho bastante intenso, né, doutora? Isso, isso que você colocou também é outro ponto importante. A educação da sociedade, educação que eu digo, nós temos o papel de informar a população, através de, tem os ambulatórios de rua, que atendem a população moradora de rua. Nós temos o serviço de atendimento especializado de HIV, em que nós sempre estamos tentando fazer ações para mostrar para essas pessoas que estão frequentando esses lugares o que é a tuberculose, quando pensar na tuberculose e procurar ajuda na medida do possível. A busca passiva, que a gente fala, que é aquela que o indivíduo doente procura o serviço, mas a busca ativa é fundamental. O que é a busca ativa? Nós, da saúde, estamos comprometidos em achar esses pacientes, né, encontrar esses pacientes sintomáticos e ofertar a testagem, ofertar os exames para fazer o diagnóstico. Doutora, e aí eu quero falar um pouquinho, vamos começar a entrar um pouquinho na doença, né? O que que exatamente é a tuberculose? Explica pra gente. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria, tá? Então, é uma infecção e ela causa o quê? A bactéria, ela tem preferência de morar nos pulmões. Então, a gente escuta muito falar da tuberculose e imaginar que é uma doença pulmonar, né? Sim, eu diria pra você que 80% dos casos é a chamada tuberculose laríngeo-pulmonar, que é a que acomete o pulmão. Só que existe 20% dos casos que essa bactéria que está alojada no pulmão, ela pode se espalhar pelo organismo e daí causar uma meningite, que a gente chama de meningotuberculose, pode causar a inflamação dos gânglios, que a gente fala de linfonoidomegalias, ou seja, a tuberculose ganglionar, pode dar tuberculose renal. Então, a tuberculose é uma doença sistêmica, ela não acomete só o pulmão. O pulmão é a área mais comum, mas ela pode aparecer em qualquer parte do nosso organismo, pele, cérebro, fígado, coração, em qualquer parte. Ou seja, pode afetar várias áreas do nosso organismo. Exatamente. E como é que se dá a transmissão? Bom, a transmissão, ela é de contato próximo com as pessoas que estão contaminadas, estão doentes, deixa bem claro, essa pessoa está doente, com tosse, está tendo sintomas como você mesmo, às vezes é uma tosse que não é valorizada, até porque é tabar fumante, essa tosse é do cigarro, ou porque toma muita friagem, essa tosse é do frio. E conforme essa pessoa tosse, fala, espirra num ambiente fechado, as pessoas ao redor dela podem ser contaminadas, principalmente quem dorme no mesmo quarto, quem almoça junto, ou seja, os contatos intradomiciliares que a gente fala, tem que ser investigado a partir de um caso identificado de tuberculose, para ver se não tem mais ninguém ali dentro que possa também estar doente. E aí a gente pode falar dos sintomas, né? Porque a tosse é um dos sintomas e a tosse pode também ser sintoma de várias outras doenças. Então, quando desconfiar que essa tosse pode ter uma tuberculose por trás, pode ser um sinal dessa doença? A tosse por si só, numa população geral, saudável, nós nos preocupamos quando ela persiste por mais de três semanas. Então, é aquela tosse que a pessoa procurou o médico, ele deu um remédio para alergia e não melhorou, ele deu um antibiótico porque achou que era um outro tipo de infecção bacteriana e não passou. Então, na população geral, uma pessoa que persiste por uma tosse há mais de três semanas, torna-se obrigatório a equipe de saúde investigar a tuberculose. E para os pacientes que a gente fala imunocomprometidos, vou dar o exemplo da população que tem HIV, a população que tem algum tipo de câncer, é qualquer período de tosse persistente, eu digo uma semana, aquela tosse assim achata, quinto dias, já deve ser investigado tuberculose. Porque o bichinho, a bactéria da tuberculose, ela adora aquele organismo que está desnutrido, aquele organismo que está imunodeprimido, tratando um câncer, tratando um HIV. Então, ela tem predileção para esses casos. Então, nesses casos, uma tosse de dez dias já deve ser investigada. E além da tosse, observar mais que tipo de sintoma? Sim, a tuberculose chama atenção para nós médicos, profissionais da saúde, que ela é conhecida como uma síndrome consumitiva. O que seria uma síndrome consumitiva? Junto com a tosse, vem o emagrecimento. A pessoa perde o apetite. A pessoa começa a ter febre junto e sudorese noturna, que nós chamamos. É aquela de suor à noite que tem que trocar o lençol, literalmente. É um dos sintomas característicos da tuberculose. Então, se você tem uma tosse persistente, está tendo que trocar a camiseta, num período, às vezes, de frio, por exemplo, tem que chamar muita atenção para investigar uma tuberculose. Ou seja, como você falou, quanto antes a pessoa procurar ajuda médica, quanto antes detectar a doença, mais fácil é de tratar. E sim, a tuberculose tem cura. Em quanto por cento dos casos? Na realidade, esse é um dado que a gente não tem tão preciso, mas eu diria para você que todo mundo que fizer o tratamento correto vai curar. O problema está naquelas pessoas que fazem o tratamento irregular, que é um tratamento longo, de cerca de seis meses, às vezes nove meses, dependendo do caso, até de um ano. E daí a pessoa acaba abandonando no meio do caminho. E daí não cura. Esse é o problema. Quem faz o tratamento cura. Que maravilha. Boa notícia. Agora, esse ponto da questão do tratamento e das pessoas abandonarem o tratamento, a gente vai voltar a falar com mais detalhes no próximo bloco, até para fazer um alerta para as pessoas que estão em casa. Então, a gente faz agora, doutora, uma pequena pausa, vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. Além do tratamento, vamos saber também como é que é feito o teste para detectar a tuberculose, pesquisas que estão sendo feitas também em Santa Catarina para combater essa doença. Não sai daí, a gente volta já, já. Voltamos com a nossa saúde, seguimos o nosso bate-papo aqui com a doutora Lígia Gringer, falando sobre tuberculose. Doutora, no ano passado, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre a necessidade de prevenção global da tuberculose e fez novas recomendações nesse sentido. O que foi solicitado? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a Organização Mundial da Saúde, ela põe metas, em cada discussão que nós temos com relação à tuberculose, acaba tendo metas para serem conseguidas, e agora nós temos uma meta para 2035, que nós falamos, que é a meta 90-90-90. O que seria isso? Seria que a gente tivesse, imaginar toda uma população do mundo e que pelo menos 90% dos casos de tuberculose sejam diagnosticados no mundo, desses 90%, dentro desses 90%, 90% seja tratado e dentro desses tratados 90% seja curado. Então essa é uma nova meta para cada vez mais diminuir o caso de tuberculose no mundo e eles têm uma meta ousada, isso é uma opinião pessoal, de 2050 nós temos uma erradicação da tuberculose, que é o fim da tuberculose no mundo. Como você disse, é sim uma meta bem ousada e você acha que o Brasil está caminhando para isso? Dá para atingir esse objetivo? Olha, eu sou muito otimista, sabe? Eu acredito muito que nós temos esse potencial. Por quê? Porque nós temos a capacidade de, bom de obra, profissionais inteligentes, preparados para fazer o diagnóstico, diagnóstico, nós temos um tratamento que é ofertado pelo SUS e que não temos problemas de fornecimento, tá bom? E nós temos uma capacidade de cuidar de maneira global dos contatos, né? Dessas pessoas que estão ao redor para tentar identificar um possível aparecimento futuro. Então eu acredito que a gente, se a gente acreditar e tomar as medidas adequadas que a gente tem disponível, a gente conseguiria pelo menos a meta de 2035. Temos ferramentas para isso, isso que é importante, né? Doutora, a gente no primeiro bloco falou um pouquinho sobre a doença, falamos sobre sintomas. A gente vai agora ver uma reportagem que a nossa equipe preparou mostrando como é que é feito o diagnóstico da doença nos postos de saúde. Então, a Michele Todescato foi até um posto de saúde em São José para saber como é que funciona esses exames para detectar a tuberculose e vai falar também sobre uma pesquisa bastante importante que está sendo feita na Universidade Federal de Santa Catarina voltada à tuberculose. Olha só. Em São José, na Grande Florianópolis, o município executa desde 1999 um programa municipal de controle da doença. A unidade de saúde normalmente mapeia a área para saber em busca de sintomáticos respiratórios e faz a investigação do caso. Nos casos em que a atenção básica tem dificuldade para fazer o diagnóstico porque de repente o exame é persistentemente negativo mas a clínica do paciente é compatível, eles acabam pedindo auxílio para a gente e a gente também faz essa parte de investigação. Além disso, as unidades de saúde nos auxiliam no manejo dos casos mais complicados onde os pacientes têm alguma vulnerabilidade, são de difícil adesão e nos casos em que a gente precisa da supervisão da tomada da medicação através do tratamento diretamente observado. A gente trabalha com o sistema de porta aberta então assim que o paciente chega na atenção básica ele pode ser encaminhado diretamente ao serviço, passa pela consulta com o enfermeiro do programa que vai fazer a parte de acolhimento, abertura de prontuário, início da medicação se ele já não tiver vindo transferido de uma outra localidade, de um outro município ou de um outro serviço. Realiza-se também os testes sorológicos que o Ministério da Saúde solicita que todo paciente com diagnóstico de tuberculose seja testado e nessa consulta ele já sai com um agendamento para consulta com o médico que vai fazer o acompanhamento mensal. Então mensalmente ele vai passar por avaliação médica onde vai ser solicitado sempre novos exames, exame de baciloscopia que é o exame que vai nos mostrar quanto tempo esse paciente vai levar para negativar o exame e não está mais transmitindo a doença e outros exames de laboratório e de imagem. Atualmente o município tem 110 pacientes em tratamento. Nós somos um dos municípios prioritários no tratamento da tuberculose aos olhos do Ministério da Saúde justamente pelo número de casos que a gente tem e o número de casos de co-infectados de pacientes com tuberculose e HIV. Normalmente o diagnóstico para tuberculose pulmonar no município se dá pelo exame de baciloscopia que é o que a gente tem disponível no laboratório municipal. Então todo paciente que faz a coleta do material essa amostra vai ser submetida ao exame de baciloscopia e automaticamente ao exame de cultura que seria o exame padrão ouro que a gente tem para o diagnóstico de tuberculose só que um pouco mais demorado ele leva cerca de 30 a 40 dias para sair o resultado e quando a gente tem alguma demanda específica a gente encaminha alguma amostra para o LACEM o LACEM é parceiro nesse sentido normalmente a gente encaminha quando o paciente ele leva muito tempo para negativar o exame de baciloscopia ou ele não está evoluindo favoravelmente no curso do tratamento como medida de prevenção hoje em dia a gente tem o tratamento para infecção latente de tuberculose que a gente chama de quimio-profilaxia o município consta com o exame de PPD que é o exame de prova tuberculina para diagnóstico desses casos quando detectado a necessidade a gente faz aqui no programa também o tratamento desses pacientes atualmente a gente tem três esquemas de tratamento em uso um que utiliza uma medicação específica com a isoniazida e que tem um tempo de tratamento que varia de seis a nove meses outro que é a rifampicina que normalmente tem um tempo de tratamento de quatro meses e um novo esquema de tratamento agora onde São José foi piloto também no começo que utiliza a rifabutina com a isoniazida associada que é um tratamento bem menor ele tem duração de três meses sendo que o paciente vai utilizar a medicação apenas uma vez na semana diferente dos outros onde o paciente toma todos os dias a medicação por um período bem maior embora a doença seja tratável e curável a tuberculose ainda é um desafio a ser vencido no mundo na Universidade Federal de Santa Catarina o médico e professor André Báfica coordena uma pesquisa que aponta novos caminhos para o diagnóstico e futuras terapias à tuberculose como a criação de novos alvos vacinais o estudo é realizado por pesquisadores do Departamento de Microbiologia da UFSC há um tempo atrás nós descobrimos uma proteína da família das lectinas que é produzida pela micobacteria e tuberculose e é como a gente gosta de falar aqui no laboratório como se elas fossem uma cola então ela ajuda a micobacteria e tuberculose a grudar nas células do sistema imune em especial as células que nós estudamos bastante aqui que se chamam macrófagos por que nós achamos interessante e importante o estudo desse tipo de proteína porque toda vez que você tem proteínas que contribuem para a entrada do micobacterium às células quer dizer que essas proteínas são alvos para você fazer vacinas então imagina agora se você usar essa proteína como um antígeno vacinal e você coloca seu corpo para fazer uma resposta imune específica e caso você entre em contato no futuro com micobacteria e tuberculose você já está protegido nós temos experimentos preliminares que sugerem que de fato essa proteína ela é um antígeno que pode ser usado como vacina essas pesquisas são realizadas com muitas pessoas dentro e fora do laboratório atrás de objetivos comuns e no nosso caso o objetivo principal é levar uma levar uma solução para os pacientes que tem tuberculose no mundo inteiro então essa nossa pesquisa ela está inserida no contexto internacional doutora a gente viu aí a reportagem explicando bem como é que é essa questão do diagnóstico falando também sobre essa pesquisa lá na Universidade Federal de Santa Catarina e eu queria saber de você no estado existem vários estudos e pesquisas sendo feitas para realmente a gente entender como é que funciona cada vez mais a tuberculose e poder combatê-la de uma forma mais eficaz sim o estado de Santa Catarina atualmente tem alguns focos de pesquisa que são de relevância para o estado e para o Brasil então a gente tem a Universidade Federal discutindo a questão do diagnóstico mesmo de refinar de melhorar o diagnóstico da tuberculose nós temos lá na Vigilância Epidemiológica trabalhos para identificar como que a gente pode melhorar a vigilância mesmo da tuberculose para poder ter ações e medidas de prevenção e temos também vários outros trabalhos que englobam a discussão da co-infecção HIV e tuberculose que são duas doenças muito interligadas e que vários locais têm feito trabalhos que para tentar achar maneiras da gente diminuir os casos de tuberculose na população HIV porque a tuberculose na população HIV é a principal responsável pelo óbito da pessoa que tem HIV isso às vezes as pessoas não sabem então às vezes a pessoa tem o HIV e tem muito mais chance de morrer de tuberculose do que uma pessoa que não tem então tem várias pesquisas também voltadas para isso muito importante pesquisar buscar cada vez mais informação porque é com informação que a gente muitas vezes trabalha melhor num combate doutora voltando ali a reportagem também nós falamos sobre a questão do diagnóstico como você também já falou aqui a gente vê que basta ir num posto de saúde é gratuito chega lá faz o teste detecta e ainda tem todo um acompanhamento todo um tratamento e aí eu quero entrar nessa questão como é que é feito o tratamento para tuberculose isso aí eu vou até falar um pouquinho mais sobre a questão do diagnóstico porque daí a gente encaixa a parte aí do tratamento o diagnóstico ele é simples ele não é de alto custo ele é um diagnóstico que pode ser feito através da clínica do paciente que fez ele procurar o serviço ou o próprio agente comunitário alguém identificou os sintomas da febre então a clínica aliado a solicitação de um raio-x do pulmão como eu disse para vocês 80% dos casos de tuberculose é da forma pulmonar então o raio-x de pulmão nos auxilia muito no diagnóstico e o exame do escarro que a gente fala que é o catarro que a gente verifica se a bactéria está ali dentro com essas três ferramentas clínica radiológica e laboratorial a gente presta o diagnóstico de tuberculose e pode tratar e trata no posto com um fornecimento de medicação pega ali no posto acompanha com o médico do posto e em seis meses a nove meses essa pessoa se fizer tudo correto tem uma chance de cura muito grande ou seja basta a pessoa ir no posto sai de lá já com o medicamento e tomar remédio todos os dias esse é o compromisso da pessoa é isso o compromisso da pessoa é não parar o tratamento e por que as pessoas param? por que a maioria das pessoas para o tratamento? elas começam a ficar boas e acham que está tudo certo que não precisa mais? é importante essa sua pergunta a primeira coisa é porque inicialmente às vezes assusta o número de comprimidos é uma doença que às vezes a gente começa com quatro a cinco comprimidos diários em uma única tomada então só o fato do número assusta então as pessoas têm esse bloqueio de aceitar a medicação a partir do momento que ela aceita acontece uma coisa interessante a tuberculose o tratamento ele oferece uma resposta rápida então cerca de um mês a dois meses de tratamento a pessoa já não está sentindo mais nada e ela já está ganhando peso ela não tem mais tosse ela não tem mais febre e daí ela não acredita que é necessário fazer por seis meses e daí ela abandona o tratamento e aí é o problema porque daí a bactéria pode voltar mais forte ainda e aí tem que voltar a fazer o tratamento só que o tratamento ainda mais forte ou continua aquele que estava fazendo aí como é que funciona? na realidade funciona assim o tratamento em si pode até ser que seja o mesmo mas daí o profissional que vai estar seguindo esse caso ele vai ter que verificar se já não houve algum tipo de resistência àquele medicamento porque se já houve ele vai ter que ir para um esquema um pouco mais potente um pouquinho mais chato por isso que o segredo está em caprichar no primeiro tratamento e não parar de tomar o medicamento né tem que tomar de acordo com o que foi prescrito normalmente em seis meses a gente está com o problema resolvido e a pessoa vai acompanhando com o médico do posto é isso? isso normalmente nós temos uns protocolos clínicos que é feito pela Organização Mundial de Saúde Organização Pan-Americana Ministério da Saúde e que faz normalmente acompanhamentos mensais desse paciente para verificar adesão fazer exames de sangue para ver se o fígado está tolerando bem o remédio é todo um segmento da equipe multidisciplinar para entender se está conseguindo ingerir se está tendo algum desconforto que a gente possa melhorar adesão então esse tratamento é praticamente mensal desse paciente durante esses seis meses e aí você disse lá no primeiro bloco que quem faz o tratamento certinho fica curado é isso? isso fica curado infelizmente às vezes tem casos que se o pulmão foi muito acometido pela bactéria pode deixar sequelas mas isso não significa que não é cura tá? o paciente pode ficar com alguma fibrose que nós falamos que é o tipo um endurecimento de uma parte do pulmão onde as bactérias estavam predominando e esse paciente ter ao longo da vida uma dificuldade num exercício que exija mais do pôlego dele ele não conseguir mas isso tem sequelas leves e tem sequelas mais pesadas daí vai depender de cada caso como ele chegou no médico e aí a pessoa para de transmitir em que momento? no momento que ela começa a tomar o remédio como é que funciona? isso a média de corte de transmissão é de 15 dias olha depois de 15 dias de medicamento ela já não transmite mais isso em 90% a 95% dos casos é isso que acontece e como é que se dá a prevenção? bom prevenção da tuberculose tema é tema interessante porque ele envolve uma discussão social também porque quando eu disse para vocês população vulnerável quando eu falo de moradores de rua quando eu falo de privados de liberdade você percebe que são pessoas que vivem em conglomerados então a prevenção seria ofertar condições melhores para essas pessoas para que não tenha quando tem um caso uma transmissão rápida ao redor e a outra discussão é a questão da vacinação hoje a gente tem a BCG que é uma vacina que eu gosto sempre de dizer que hoje eu me expressei mal hoje não há muito tempo nós temos a vacina que é a vacina que o bebê recebe ao nascer ali antes de ir embora às vezes para casa ou na primeira semana já vai lá no posto de saúde tomar e a BCG ela traz um grande alívio por quê? porque ela evita as formas graves da tuberculose eu não vou garantir 100% que a pessoa pegue tuberculose não pegue tuberculose mas eu vou dar uma grande chance caso ela pegue que ela tenha a forma mais tradicional que é a pulmonar e não ocorra aquela meningite da tuberculose aquela tuberculose que pode acometer o coração fígado então a vacinação ela é muito útil para a prevenção dos casos graves da tuberculose por isso ela é de grande relevância maravilha doutora Lígia o nosso tempo aí vai encerrando eu queria que você deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores por favor bom em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar de um tema que muitas vezes é esquecido na população e ao mesmo tempo lembrar que a tuberculose tem cura então se você conhece alguém ou você tem algum familiar que tem uma tosse persistente vale a pena conversar com a equipe de saúde próxima seja o seu agente comunitário seja o seu médico de confiança da rede privada ou o seu médico do posto para fazer a pesquisa da tuberculose porque só assim a gente vai conseguir curar e acabar com essa doença que a previsão lá de 2035 ela realmente se efetive né e aí precisa dar ajuda de todo mundo né doutora porto por isso muito obrigada um grande abraço para você obrigada por trazer tantas informações importantes para a gente aqui por dividir o seu conhecimento eu que agradeço até mais até a próxima vamos encerrando nossa saúde de hoje eu vou ser obrigada pela audiência ficam aí as dicas então importantes da doutora Lígia e a gente se vê no próximo programa até lá e a gente se vê